Vossa Senhoria é um canalha! Vossa Senhoria é um canalha! Um ladrão! Me respeite! Ladrão é Vossa Senhoria! Eu não quero impeachment da Dilma! Eu quero ver a Dilma sangrar! Como vocês puderam ver, esses são alguns dos debates calorosos no nosso Congresso Nacional. Um xinga o outro, chama de Vossa Senhoria, tapinha nas costas, daqui a pouco xinga de novo, e assim vai. Mas na hora de voltar, o aumento do salário deles... Vossa Senhoria é meu amigo! Eu é que sou amigo da Vossa Senhoria! Vamos voltar pelo aumento do salário nosso! Assim, quando nossos calorosos deputados e senadores têm um interesse em comum, eles são amigos. Mas, na hora de divergirem, é Vossa Senhoria idiota, imbecil, Vossa Senhoria é um canalha. Desse modo, vai caminhando a nossa política e nossos políticos. Eu acredito que muitos de vocês lembram daquela época que o Collor foi destituído do poder. Milhares e milhares de caras pintadas tomaram as ruas pedindo a expulsão do Presidente da República. O que de fato aconteceu. Collor saiu pelas portas do fundo, segurando as mãos da sua esposa. Mas também eu recordo que naquela época, eu não tinha visto tanta divisão e tanto ódio entre as pessoas quando falavam de política. Ao contrário de hoje. É claro que eu não vou tapar o sol com a peneira. Assim como o futebol, quando se discute política, religião, muitas vezes a paixão, a emoção, toma conta sim. As pessoas acabam ficando um pouco exaltadas, ficando até com raiva de um amigo, de um colega. E como vocês viram na introdução desse vídeo, o nosso amigo Caveirol estava ali com as faixas, com os cartazes de Fora FHC, Fora Lula, Fora PT, Fora PSDB, mas querendo que a mãe seja presidente. É claro que algo inédito está acontecendo em nossos dias. São as brigas pelas redes sociais. Então tem xingamento, um critica o outro, o outro fala mal do partido do outro. É uma verdadeira festa política nas redes sociais. Uma festa, porém, algumas vezes não tão democrática. Porque democracia é respeitar a opinião do outro. Mas parece que isso não está acontecendo. Uma prova disso são os comentários que nós ouvimos e que nós lemos. Como por exemplo... Tem que ser os militares no poder e o povo na rua. Se Getúlio Vargas voltar, eu voto nele. O que falta nesse Brasil é o comunismo. É o que dá lugar de mulher na cozinha. Esses são alguns dos comentários que nós lemos e escutamos. Mas é claro, nós lemos e escutamos também opiniões muito interessantes vindas do povão. É importante que as opiniões sejam diferentes. A democracia dizem que é isso. Que todo mundo pode falar o que quer, pensar o que quer. E assim a gente vai chegar a um ponto em comum. Mas a minha preocupação tem sido ao olhar o que está acontecendo no Brasil e até no mundo. É a intolerância. As pessoas estão impacientes e querem impor a sua visão de mundo, de partido, de ideologia. Um exemplo bem perto de nós foi logo depois da eleição para presidente, quando disputou Aércio e Dilma. Eu confesso a vocês, eu nunca vi tantas famílias brigarem entre si e muitas amizades se desfazerem porque um votava num e outro votava no outro. E no meio de tanta raiva, de tanto ódio, eu li sobre um deputado que teria dito sobre a presidente. Tem que sangrar! Com certeza, esse político, quando falou isso, ele estava pensando mais no sentido de ir desgastando o governo. Não um sangramento literal, é claro. No entanto, vocês sabem que tudo aquilo que cai na mídia toma uma amplitude enorme. E quando cai nas redes sociais, aí sim que parece uma bola de neve. Então aquilo que é dito de forma figurada, acaba as pessoas interpretando literalmente. De qualquer maneira, como o nosso país está vivendo uma turbulência muito grande, parecendo uma panela de pressão, eu sugiro aos nossos políticos que pensem bem antes de falar alguma coisa pela mídia, pela imprensa. Porque isso pode cair como uma bomba ou como um gás que pode contaminar as pessoas. Tem que ter cautela. E aqui, quando eu falo em políticos, pode ser de direita, de esquerda, de centro, de trás. Não importa. Qualquer um, vermelho, amarelo, branco, azul, tem que respeitar o povo e pensar no que se diz. Apesar dos nossos políticos não serem uma grande referência para nós, eles ainda têm que lutar para serem moralmente uma referência para todos nós brasileiros. Talvez alguém me pergunte, e você, Carlos, não conversa sobre política com os colegas que pensam diferente de você? Claro que sim, converso. Mas quando ele dá uma opinião diferente da minha, eu escuto e morre ali. Acabou a história. Continuamos colegas, vamos bater um papo, tomar um sorvete, tomar um refrigerante. Ponto. A amizade continua. E digo a vocês, uma boa amizade construída ao longo dos anos não vale a pena se perder por causa de momentos de uma política ou de algum político. Sendo assim, se alguém me pedir uma dica, eu diria o seguinte, discuta política, converse, mas não brigue. Em outras palavras, discutir política, sim. Conversar sobre os políticos, sim. Vamos falar sobre tudo isso. Criticar, sim. Mas o ódio não vale a pena. Até porque política não é como religião que você prega o evangelho para converter o outro. É uma questão de opinião, de posição. Cada um respeitando a opinião do outro. Isso sim, a meu ver, é o mais importante. Se você é do partido X, continue, defenda suas ideias. Se você é do partido Y, continue firme e defenda suas ideias. Mas sempre lembrando que você e o outro vão divergir, mas nada de atacar, de denegrir o nome do outro. E eu não poderia deixar de colocar aqui a importância de ir para as ruas, nos manifestarmos, mostrarmos na rua, no asfalto, na terra, as nossas posições e a nossa insatisfação política. Por que não? E da mesma forma que eu estou colocando para vocês essas minhas reflexões sobre o que eu tenho visto na política hoje ou nas práticas políticas, quer seja dos políticos ou das pessoas do povão, eu também gostaria muito que vocês participassem dessa discussão, colocando as reflexões de vocês a respeito dessa política que nós estamos vendo hoje no Brasil. É isso aí, pessoal. Não deixe de se inscrever, curta e compartilhe esse vídeo. Com certeza você vai estar ajudando esse canal, ok? Beijão e até o próximo vídeo.